Eu vivo na vai dançar a roda, eu vivo na vai dançar a coraíno Eu vivo na vai dançar a boca, eu vivo na vai dançar a boca Dona isso, eu posso dar-me na gira, na gira, na gira Eu vivo na gira, eu vivo na gira, eu vivo na gira Eu vivo na vai dançar a boca, eu vivo na gira, eu vivo na gira Eu vivo na gira, eu vivo na gira, eu vivo na gira, eu vivo na gira Eu vivo na gira, eu vivo na gira, eu vivo na gira, eu vivo na gira Eu vivo na gira, eu vivo na gira, eu vivo na gira, eu vivo na gira Eu vivo na gira, eu vivo na gira, eu vivo na gira, eu vivo na gira Eu vivo na gira, eu vivo na gira, eu vivo na gira, eu vivo na gira E a vida não vai dançar, ou não? E o filho não vai dançar, ou não? Eu viro na vaida, minha boca Eu me sinto com a tua vida, dirigo, na doido Eu viro na vaida Eu viro na vaida Eu viro na vaida Eu viro na vaida Eu viro na vaida